Bom, falando ainda da criminalidade no interior de Mato Grosso, preste atenção, hein? Dois bandidos morreram numa troca de tiros com a polícia de sorriso no Nortão. Você vai conferir agora imagens das câmeras de segurança que gravaram a ação desses criminosos que agiam com muita violência, mas muita violência mesmo, durante um assalto a um posto de combustíveis. Por telefone, o Tenente Coronel Jorge Almeida, que é o comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar, região lá de Sorriso, por telefone, ele explica pra gente como tudo aconteceu. Bom dia, Tenente Coronel. Bom dia, bom dia a todas as pessoas que estão assistindo ao Cadeia Neles nesse exato momento, que é da Polícia Militar de Sorriso. Ontem, a guarnição da Força Tática do município de Sorriso teve realizou um confronto com dois suspeitos que fizeram um roubo à conveniência e ao caixa de um posto de combustível. Os ladrões foram bastante desagressivos com as vítimas no momento do roubo. Então, após o roubo, o solicitante ligou no 190 da Polícia Militar e após essa ligação de 190, as guarnições fizeram o cerco e a guarnição da Força Tática deparou-se com o suspeito. Em um certo momento, os suspeitos puxaram a arma, tentaram atirar contra os policiais militares e para cessar essa injusta agressão, os policiais militares da Força Tática efetuaram o disparo contra esse suspeito. Eles foram alvejados, foram socorridos até o hospital regional do município de Sorriso pelo corpo de bombeiro e o médico constatou o óbito no hospital regional. A Politec foi acionada para fazer a perícia no local e as diligências continuam e as medidas preliminares foram tomadas pela Polícia Judiciária Militar. Por falar nesses bandidos, ah, se quiser deixar no ar as imagens, esses bandidos eles roubaram aí o posto de combustíveis Locatelli que fica às margens da rodovia BR-163, mas antes disso, eles roubaram também um carro na sede da Secretaria Municipal de Transportes, lá mesmo na cidade de Sorriso. Esses criminosos, eles morreram, foram identificados como Silvano Souza Lima, 22 anos, é o do Boné. Esse daí é o Silvano. E o Fernando Receputi dos Santos, de 18 anos, recém completou a maioridade, esse de camisa azul. O Fernando, ele trabalhava, aí é de doem, ele trabalhava na Secretaria Municipal de Transportes de Sorriso, de onde o carro foi roubado. Ou seja, ele perdeu não só o emprego, como perdeu a própria vida, porque fez uma escolha errada e optou pelo mundo do crime. É aquela história, no caso dele a vingança veio a jato, né? Às vezes demora mais um pouco. Durante o roubo, inclusive, esses ladrões aí, eles faziam ameaças às vítimas, né? Não só exigindo dinheiro, mas também querendo informações sobre onde tinha arma de fogo. Porque geralmente, quando tem um posto de combustíveis, tem sempre o pessoal da segurança que deixa guardado no cofre as armas, né? Então eles queriam armamento também. E eles chegaram a fugir usando uma assadeira branca, levando aí uma quantia de 624 reais em dinheiro do local, além de objetos pessoais das próprias funcionárias do posto e da loja de conveniências. Os policiais flagraram a dupla aí, em uma estrada vicinal, com acesso à rodovia Estado OMT 242, em alta velocidade, hein? Eles não obedeceram as ordens de parada, iniciando uma perseguição policial até um determinado ponto da estrada, quando o veículo parou. E aí foi ordenado mais uma vez para que eles deixassem o carro com as mãos na cabeça e que se deitassem no chão. Mas quando eles estavam saindo do veículo, os dois suspeitos sacaram as armas da cintura e apontaram em direção aos PMs, que revidaram, atiraram contra a dupla, que agora deve estar abraçada ao chifrudete, ao famoso guampudo, também conhecido como capeta, né? Que fiquem abraçados porque o visto de viagem é só de ida para o quinto dos infernos. É só de ida. Com os dois aí, foram apreendidas as duas armas de fogo, além de 10 munições de calibre 38. Dinheiro que foi levado do posto também foi recuperado, bem como o carro, né, que é a saveira utilizada, que foi roubada no pátio da Secretaria Municipal, lá de Sorriso.